Olá, como vai? Tudo bem? É mais um cara feliz. E que tal? Você aí? Muito bom. Olha, eu vou ter que rejuntar aqui. Se tudo correr bem, hoje eu deixo a casa toda minha própria. Devido a muito eco que teve por causa da casa estar vazia, eu vou fazer uma narração do que eu estou fazendo. Olha, existem várias formas de rejuntar. Muitas delas são boas. Mas a que eu mais gostei foi essa aí, que eu uso um chinelo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar bem o piso com antecedência. Um dia antes. Pegar uma colher de pedreiro, ou espátula, ou mesmo prego, raspar totalmente as juntas dos pisos. Para poder ficar bem limpinho e o rejunte poder entrar perfeito. Muitas vezes, com todo o capricho que a gente faz, ainda fica um lugar ou outro sem ficar totalmente limpo. Depois que você faz esse tipo de serviço de limpeza, vem com a vassoura e varre, junta por junta. Depois vem e lava com água mesmo, jogando bastante água para tirar o máximo possível de sujeira. Porque uma pedrinha ou outra que aparece no meio do serviço atrapalha muito. Faz a junta ficar mal acabada. Mas tudo bem. Cada um tem o seu jeito de fazer o seu serviço. Essa massa do rejunte, você deve sempre colocar uma cor muito parecida com a cor que está no piso. Porque isso ajuda a tapear o serviço. Pequenos defeitos que às vezes tem, porque esse tipo de piso não são de qualidades tão boas, acaba sumindo com a cor do rejunte muito parecida. Ajuda muito a dar um acabamento perfeito para o serviço. Outra coisa que eu gosto de fazer muito também, é fazer uma massa bem firme. Bem firme mesmo. Para poder passar com o chinelo. De preferência um chinelo bem macio, desse tipo Havaiana. Que ajuda a dar um acabamento perfeito. No vídeo eu estou correndo para poder ficar bonito o vídeo. Mas normalmente eu faço mais devagar e muito mais caprichado. Porque fica quase que sem argamassa fora. Aqui no vídeo parece muito que eu deixei para fora da junta. Depois a gente vem com uma espuma úmida e vem limpando todo o serviço que a gente faz. A primeira coisa a fazer é um cômodo bem grande, bem espaçoso. Aí somente depois que você vem limpar. Depois a gente já começou a firmar. Aí limpa a junta direitinho, limpa a peça e vem dando acabamento com a própria água. Já faz o acabamento por cima das juntas. Fica muito bom. Sempre tem um lugar ou outro que depois acaba precisando de voltar para fazer um retoque no lugar ou no outro. Por cima mesmo do rodapé eu não rejuntei em lugar nenhum aí. Se sobrar a rejunte eu vou fazer desse jeito. Do contrário eu vou fazer com gesso mesmo. Para dar um acabamento bonito por cima do rodapé. Ora, aqui já estou acabando. Já estou passando para o banheiro que é o último serviço que eu fiz. Vou mostrar rapidinho o piso, mas está muito empoelado. Provavelmente eu vou ter que mostrar esse serviço depois que estiver lavado para ficar bonito. Mas aí vai vir um pintor. Mas eu vou pedir para ir fazer uma filmagem depois, um vídeo, mostrando depois de pintado a casa. E com o piso bem limpinho. Porque no momento ele está muito empoelado como dá para ver aí. Então isso acaba atrapalhando um pouco a imagem do serviço. Porque o serviço ficou muito bom. Ora, essa mesinha aí também é para doação, hein? Se tiver alguém querendo uma mesinha, está na hora. Pode vir. É, que pena. Infelizmente amanhã eu estou desempregado. Estou sem serviço. Acabou o meu serviço aqui de pereira. E infelizmente eu não vou poder mostrar o limpinho aqui. Que o bom é depois tirar um ladinho de leitinho. Mas aí é o pintor bem. O pintor vai lixar essas paredes aqui tudo. Ele também vai dar algumas dicas aqui com certeza. O pintor. Bom. Eu espero ter ajudado. Assista todos os vídeos aí do meu canal. Tem muita coisa boa aí. Um forte abraço. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL